O que ele teve esta semana com a Jota de Mocho de Vintes? O balanço é que faz-me desta chamada da seleção sobre vinte e como correram os jogos no Eslovalho? É sempre bom teres chamada da seleção, não é? É o resultado de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no clube. Correu bem, correu bem a nível pessoal e coletivo. Não conseguimos alcançar as vitórias, que era o que o ministro mais queria, mas temos pontos positivos dos encontros. Portanto, tem a esperança de terminar a ser sempre longe para os selecionais neste clube? Sim, sim, claro. Parte do clube, eu trabalho todos os dias. Em primeiro lugar o clube, depois a seleção. Relativamente ao nacional e à próxima jornada, que expectativas é tempo este jogo? Segunda-feira de uma académica em clube? Vai ser um jogo complicado, não é? Já conhecemos a académica. Vamos agora observar mais detalhadamente os pontos fortes. Mas tem bons jogadores e temos que... Mas vamos a Coimbra para conquistar os três pontos. A académica jogou ontem, que publica, que desfugou um torário de derrota. Há a ser que isto não joguei a meio da semana para os resultados destes negativos. Será uma vantagem, se isso pode dizer para o nacional ou... Não. Não, eu acho que não. A académica... Uma coisa é a Taça-Portugal, uma coisa é o campeonato. O campeonato, de certeza, é o primeiro objetivo deles. Eles, a partir daí, vão querer conquistar. Eu não consegui, como pretende, ficar em uma excepção contra o Galá. Eu acho que isso foi o ponto de viragem para a equipe. Em nota de confiança, eu tenho a lógica que esta segunda volta é que se me senta agora. Nós temos vindo a realizar bons jogos, só que os resultados não têm aparecido tão gradualmente. Esperamos que agora esta vitória dê aquela confiança e daqui para a frente seja... Ainda vou falar um pouco também do clube, mas este é o que eu já fiz alguns jogos a titular. E, segundo a parte, como é que tem corrido esta fase e o que é que espera para o resto desta liga? Passo a passo, não é? Sou muito jovem, tenho noção de que tenho que aprender muito ainda, ainda não sou nada no futebol, mas passo a passo, trabalhando todos os dias, vou querer alcançar o meu estatuto e o meu no clube. Obrigado.